Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E hoje aqui no Experimentando a Vida, eu vou mostrar opções de presente para vegano, é isso mesmo. Eu fiz o pedido de um kit lá na Tropical Vegan, um kit feminino, mas lembrando que os produtos são unissex, então tem as opções masculinas. E vamos abrir a minha caixinha, eu estava super animada, super animada mesmo, porque tem vários produtinhos legais. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Vários produtinhos. Vamos lá. Hum, a caixa já abriu, já ficou cheirosa. Esse daqui é o shampoo sólido. Isso mesmo, gente. Shampoo sólido. Como eu falei, ele é feminino e masculino e eu vou fazer o review dele aqui no canal. Eu nunca usei shampoo sólido. Se você já usou, deixa aí nos comentários, porque eu tô super curiosa. Agora vamos lá. Ah, esse é o perfuminho. Vocês lembram, eu fiz já o review desse perfuminho. Esse é de lavanda e eu pedi outro, né? Sabe como é? Eu gostei muito. Ai, ele é muito cheiroso. Ai, é ele mesmo. Ai, gente. Sorry. Vocês não podem sentir esse cheiro maravilhoso, mas fica aí. Ó, da Tropical Vegan. Gente, top, top. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, vem cinco sabonetinhos, né? E esse é o espoliante de patchouli. 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 Eu não sei se é assim que fala, não, gente. Ó, ele vem assim. E tem os outros aqui. Esse é de argila amarela. Ó. Esse é de argila preta e rosas. Hum, gostei deles. Gostei. Aí tem mais dois. Esse é o de laranja. Hum, tem um cheirinho bom. Eu já quero experimentar tudo. Socorro. Capim-ciderira. Ó. De capim-ciderira, eu tenho certeza que eu gosto do chá. Mas do sabonete, né, meninas? Nunca experimentei. Então, vamos ver. E esse aqui, de bambu. Ai, é o creme hidratante. Olha, consegui abrir. Nossa, gente, que cheiro maravilhoso. Ai, que bonitinho. Eu acho tão foco esses produtinhos assim, pequenininhos. Porque dá pra colocar pra decorar o banheiro. Eu adoro. E vamos ver o que mais tem. Desodorante cremoso. Ai, gente. Eu mostrei pra vocês, no outro vídeo, o sólido. E o sólido dura bastante. E dessa vez, o que é que eu fiz? Eu pedi o desodorante, né, um creme, né, cremoso. E o perfume da mesma fragrância. Então, os dois são de lavanda. Vamos ver se eu consigo abrir. Opa, consegui. Ai, gente, é muito bom. Aí, eu já aprontando. Ó, gostei da consistência dele. Olha. Gente, eu sou muito curiosa com essas coisas. E o cheiro é realmente muito bom. Nossa. Aí, agora eu me sujei. Vou ter que me limpar. O que que eu faço? Meu Deus. Peraí, gente. Já limpei, né, a bagunça que eu fiz. E daí, vamos ter... Ai, eu já vou fazer outra bagunça. Sorry. Gente, esse aqui, ele é o óleo corporal. Ele é perfumado. Eu gosto muito de passar óleo perfumado ou creme hidratante antes de dormir. E, ó, ele é aqui diferente. Vamos já mostrar pra vocês. Chacoalhar. Vocês estão conseguindo ver aí que tá saindo? Ó. Ai. Ai. Gente, esse, a fragrância que eu pedi, é de rosas. Ó. Nossa. Muito, muito gostoso. Hum. Eu já vou passar. Eu já vou ter que passar. Tá com ué, né? Nossa, gente. Uma delícia. Ó. Ficou tudo cheio de óleo. Eu não tenho jeito mesmo. Acabo de me limpar do creme e já taquei óleo. Agora, vamos dar uma olhada. Ai, veio dois cartãozinhos. Ó. Aqui pra vocês. Vê se tá focando, meninas. Eu vou colocar o contato do pessoal da Tropical Vegan. Tá bom. Ai, eles escreveram uma nota. Ai, gente. Eu adoro quando escreve uma notinha. Eu amo. Ainda mais assim, ó. A mão. Acho super fofo. Vamos ver o que eles escreveram. Olá, Mica. Muito obrigada pela confiança em meu trabalho. Aproveite bastante o seu kit. No aguardo das novas resenhas. Gratidão. Ah! Como é que eu adivinharam, gente? Porque eu já comprei pensando em me presentear, né? Do Natal, que eu mereço. E também, né? Já fazer resenha aí pra vocês. Fazer resenhas dos produtinhos novos. Sabonetinhos. E também do shampoo. Sério, gente. Shampoo sólido é uma coisa tipo surreal. Não é que nem quando a gente era criança, sabe? Que a mãe mandava passar o sabonete na cabeça. É diferente. Tipo, é shampoo mesmo. É específico. E o meu perfuminho. Ai, meu favorito. Sério, gente. Eu já tava sentindo falta já. Do meu perfuminho. Ai. Ai, gente. Esse Experimentando a Vida de hoje foi todo cheiroso. Lembrando que todos esses produtos são veganos. E também são produtos unissex. Então, você também pode presentear, né? O boy, o pai, o amigo. Essa caixinha que eu comprei foi a caixinha feminina. Mas eu vou colocar aí pra vocês uma foto aqui. Que tem também a caixinha masculina. Que dá pra você presentear um homem. Adorei, gente. E aí? Põe nos comentários qual foi o seu favorito que você mais gostou. E qual que é o que vocês querem ver o primeiro. Né? Vamos ver o que eu vou fazer. Uma review bem legal. Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo.